Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, eu trago mais um review aqui no canal. E o review dessa vez é da coleção de copos do Caverna do Dragão e itens de promoção dos Restaurantes Girafas. Ao todo, a coleção possui 4 copos que eu vou mostrar agora com detalhes pra vocês. Eu vou começar o review pelo copo do Mestre dos Magos. Pelo que eu pude perceber quando eu abri as embalagens, é que esses copos são de boa qualidade. E a arte de cada um deles também está muito bem feita. Uma informação que eu não achei na embalagem é sobre a capacidade de cada um desses copos. Aparentemente os copos menores possuem capacidade de meio litro. E o copo maior que eu vou mostrar pra vocês tem capacidade de 1 litro. Agora eu vou mostrar o copo da Uni pra vocês, o copo com a aparência mais infantil da coleção. Apesar do aspecto infantil, dificilmente na minha opinião uma criança hoje vai conhecer esse desenho Caverna do Dragão. Quem viu esse desenho na infância, na década de 90, hoje provavelmente vai estar com mais de 30 anos. Eu acredito que o foco dessa promoção dos girafas sejam os pais e não as crianças. Esses dois primeiros copos que eu mostrei pra vocês possuem peças destacáveis que facilitam a limpeza. Dando continuidade, agora eu vou mostrar o copo do Vingador, o copo que eu mais gostei dessa coleção. E por fim, esse é o último copo da coleção. Como eu disse no início do vídeo, esse é o copo de maior capacidade. Aparentemente esse copo suporta 1 litro. Na arte dele temos todos os personagens. A Diana, o Eric, o Bob, o Hank, o Tia Mate, a Sheila, o Presto e a Uni. Pessoal, esses copos podem ser adquiridos de duas formas. A primeira é no combo infantil dos girafas que custa a partir de R$24. E a segunda forma é comprando de forma individual. Cada um desses copos na loja custa R$13,90. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse review aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo pessoal!